Abril na TVE, uma temporada de atrações que valoriza nossas culturas. Diversidade na música popular. Paixão e fé no teatro. A força da originalidade em nossas raízes. Olhares novos unindo territórios. Histórias de gente que luta e cria. Papo legal. Diversão e arte. Abril de ver o melhor da Bahia na TVE. TVE, muito mais Bahia. Mais emoção, só na arquibancada ou no estádio. Todo domingo, 3 da tarde.